Olá! Hoje eu vim trazer um vídeo bem simples, mas bem relaxante. Pra mim é um dos melhores que eu consigo dormir mais rápido. Espero que vocês estão bem. É pincel na tela, com sons de boca, tudo bem. Então, vamos lá! Vamos lá! Essas luzes também, são pra você relaxar. Sm gösterdia! relax, 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 relax relax, relax relax, relax, relax relax, relax, relax relax, relax, relax Soninho 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 Escais Esca, esca... Esca, esca... 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 Esca, esca... 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 Tchau, tchau Tchau Soni 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 relaxe 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 seus olhos fechando 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 Tchau, tchau Soninho, relaxe Feche seus olhos Feche seus olhos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Hora de dormir Hora de dormir Hora de dormir Dorma Soninho 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 Spoke, 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 spoke or spoke to a man He loved Boa noite Boa noite Beijos Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Abertura